E aí galera, passamos, passamos, passamos. Pelo que eu falei no meu vídeo anterior, a gente ia passar mais fácil, né? Bom, Santos jogou bem. Só que mais um detalhe, né? Tem o Eduardo Sacha reclamando de arbitragem no primeiro tempo. É brincadeira? Eu quero ver o... e aí? Aconteceu alguma coisa com o outro jogador que falou de arbitragem? Não, não aconteceu nada. É... quem reclamou da arbitragem, jogou contra o Palmeiras, não aconteceu nada. Né? Pra quem assistiu o vídeo que eu postei, sabe o que eu tô falando. É... O Santos jogou bem. Pressionou o Palmeiras. O Palmeiras jogou bem também. Nossa, nossa... Não vou colocar um tanto assim a culpa na zaga. Porque é o que o Santos jogou bem, né? Tem que ver esse mérito dos caras também, né, meu? Né? Então, o nosso ataque... O time do Santos, num contexto total, jogou bem, compactado, né? O Palmeiras também jogou, mas o Santos foi mais eficiente. Né? O Santos foi mais eficiente. Só que a gente tem o Jair, o som da massa, tá entendendo? A gente tem o Jair, o som da massa, né? E ainda bem que nossos... 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 não perderam o gol depois que colocou o Guerra deu uma melhorada na articulação no meio de campo no meio para o ataque e é isso aí é isso aí galera vamos esperar agora quem vence é os Bambi e os Gambac eu acho que os Bambi passam mas o Corinthians na arena lá também é meio complicado esses jogos agora eles estão jogando bola os últimos jogos estão jogando bola então vamos ser realistas quando é para falar que estão roubando a gente fala mas eles estão jogando bola entendeu? ser realista não adianta ficar inventando aqui também porque porque é o Corinthians não é real é real o São Paulo não souber não conseguir segurar o Corinthians lá não sei eles vão para cima vão tomar pressão entendeu? bom eu sei que nosso time está classificado nosso Palmeiras está classificado que venha quem vier entendeu? e nós vai decidir em casa entendeu? é isso aí é lá no Arias Park que a gente vai decidir o vídeo de hoje é esse e se inscreva se não se esqueça de se inscrever o like de vocês que é importante para fortalecer o canal para o canal crescer o canal crescer é nóis dale porco dale porco é isso aí galera um abraço até mais eu estou meio triste que estou acontecendo umas coisas particulares aí mas é a vida é a vida até mais um abraço